O que você está pensando que é? Eu sou a vingança. Fábio, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e começar a me closear aqui com os dois nerds. Show. Eu agradeço o convite. Sempre como me convido para falar sobre o Batman, estou sempre disponível. Então, agradeço o convite aí. Ainda mais agora, nesse momento, está chegando esse novo filme do personagem. Verdade, cara. E foi justamente para falar sobre o The Batman, que a gente chamou você aqui. E, Juninho, aproveita que o cara está aí e já lança a sua primeira prosa. Vamos dar bala. Fábio, já vamos tirar o bote da sala. O que você achou da escolha do nosso querido Bobby Patson? O Robert Patson. Vamos começar por isso. Não, então, eu acompanhei o filme desde o começo lá, né? Desde o tempo que era o Ben Affleck para ser o Batman, inclusive dirigir o filme do personagem, né? E quando começou esse burburinho envolvendo o Robert Patson, eu achei, olha, é uma perspectiva diferente. Eu acho que pode ser uma coisa bacana, né? Então, até no meu canal tem uma playlist chamada The Batman. Quando senta essa playlist, lá tem lá as minhas primeiras reações a tudo que acontece no filme, né? E nesse vídeo, quando foi... Quando estava em rumor ainda essa questão do Robert Patson, eu falava, olha, eu acho que a gente tem que dar uma chance de ver essa abordagem diferente com o Batman. E o Robert Patson é um bom ator. Então, ele pode trazer um bom Batman para a gente, né? Então, a gente tem que esperar o trabalho dele para poder julgar de uma maneira um pouco mais concreta. Mas, pelo que a gente está vendo, o cara está fazendo um trabalho muito interessante, pelo menos as prévias do material publicitário, né? Então, eu acho que é uma escolha que, no primeiro momento, você fica assim por causa de um trabalho que o cara fez no passado, que foi o Crepúsculo. Assim, tem sua fanbase, tem os fãs lá, tudo mais. Tem as fãs, etc. E é um filme que tem a sua galera que curte bastante, né? Então, não dá para julgar também. Então, eu acho que foi uma escolha diferente, mais uma escolha que, com certeza, ela foi acertada pelo diretor Matt Reeves. E eu confio no diretor. O diretor é muito bom. E o Robert Patson também é um bom ator. A gente não tem como dizer o contrário. Eu lembro, Fábio, que em 89, quando veio aquele primeiro filme do Batman, do Tim Burton, né? O Michael Keaton também sofreu sérias críticas, né? Primeiro, porque era um cara que vinha de oriundo de filme de comédia, né? Depois, o cara já era meio careca, baixinho para o personagem. Então, eu me lembro, eu era adolescente na época, talvez você nem tivesse ainda nascido naquele período, mas eu lembro bem que foi uma confusão muito grande para cima do coitado do Michael Keaton. E que, ao meu ver, fez um bom papel para aquela época, para o que se pedia, né? E acabou calando a boca de muita gente. Foi marcante o papel dele. Ele é criticado ainda hoje, né? Ele vai ver de novo o Batman no filme do Flash, da Batgirl. Hoje em dia ele está sofrendo hate lá também. Mas o Ben Affleck, ele também foi criticado quando foi escolhido. O Christian Bale não foi tanto. Hoje em dia, aqui tem uma galera que não curte ele por causa do tipo de luta dele e assim por diante. Mas acho que é uma coisa que é corriqueira em todo ator que vai ver o Batman, né? Ou mesmo o Coringa, por exemplo. Qualquer tipo de personagem. Sempre tem aquele momento em que a galera fica duvidando. E às vezes é bom até duvidar, porque aí o cara se sente mais no direito de fazer um grandissíssimo trabalho para mostrar para a galera que ele tem a capacidade, né? É normal. Isso faz parte de quem vai viver esse universo aí. É, eu acho que o Pattinson, ele parece bem mais, assim, interessado no personagem do que o Ben Affleck, que durante toda a publicidade parecia sempre em sofrimento, né? Então o Pattinson parece mais interessado, mas até simpático ao personagem, né? Tanto que o Ben Affleck virou um meme, né? Aquele negócio lá do South of Science, que ele tá meio que ele para e pensa, né? É, o lance que o Ben Affleck, ele gostou muito de fazer o Batman vs. Superman, né? Só que o Batman vs. Superman teve problemas com a crítica e tudo mais. Aí veio a Liga da Justiça logo do Joss Whedon, que foi horrível, né? Então realmente ele não tava muito feliz em fazer esse papel. Entendo ele, teve problemas familiares também, etc. Então ele queria se focar em outra coisa, não o Batman. E o Robert Pattinson, vendo a sua oportunidade, realmente agarrou o negócio e ele mesmo tá bem animado pra viver o personagem, né? Porque é um personagem diferenciado, né? Não é qualquer personagem. É um personagem muito bem-quisto na cultura pop. Então faz sentido você se empolgar com isso. E ele mesmo diz nas entrevistas recentes, né? Enquanto vocês me deixarem viver o Batman, eu tô vivendo ele aí. Então, enfim, eu espero que ele faça um bom trabalho, que a galera curta bastante o trabalho dele. Posso puxar um fio diferente aqui, que você falou uma coisa? O que você sabe um pouco aí? O que você sabe do... Como seria o filme do Ben Affleck? Então, o filme do Ben Affleck, segundo aquele período que a gente tava vivendo lá da Liga da Justiça do Zack Snyder, ia ser o Batman enfrentando o Exterminador, né? O Exterminador, quando a gente veio voltar no filme da Liga, saberia quem é o Batman, né? A identidade secreta. E aí o Exterminador mataria algum personagem muito perto, muito próximo do Batman, né? Isso acabaria deixando o protagonista meio louco indo parar no Asilo Arkham. E lá ele ia passar por vários problemas, né? Dizem que seria tipo uma queda de Murdo aqui, mais do Batman, né? Você vai ver naquele quadrinho famoso do Demolidor, do Frank Miller, mais do Tcheli. Então, eu seguiria nessa atuada. Seria interessante, seria uma proposta bacana. Inclusive, eu até defendo que se um dia o Ben Affleck quiser voltar a ser o Batman, que faça esse filme, ou talvez um formato minissérie, para a gente ver o Max, que seja. Mas seria legal, seria bacana. É muito difícil você encontrar qualquer tipo de Batman, assim, sabe? Eu não tenho a versão a esses atores que viam o Batman, certo? Até o dos novos Titãs? Até o dos novos Titãs? Sir Jorah? Esse na segunda temporada esse na segunda temporada ficou bacana. Na terceira temporada ficou meio estranho com aquele lance lá do cara, do mal e assim por diante. Mas eu tento defender na medida do possível os atores, né? Mas dos filmes, assim, eu acho que quando o cara quer voltar a fazer alguma coisa, eu sempre estou a favor, assim. E seria legal se um dia ele pudesse voltar e fazer esse filme contra o Terminador. Acho difícil hoje em dia, o cara já partiu para outras aí, mas se um dia puder voltar, eu assistiria esse filme, ou minissex, seja tranquilamente. É, a ideia realmente do roteiro que supostamente seria o filme é bem interessante a premissa, mas infelizmente eu acho que a gente não vai ver mais o, fora o filme do Flash Chayne, a gente não vai ver mais o Bem África de Batman, não. Também. Também é difícil. Mas, Fábio, para um personagem como o Batman, que tem uma galeria de vilões sensacional, né? A gente já teve um, assim, eu acho que nos últimos tempos um pouco de excesso de Coringa, né? que é o principal, o oposto do Batman, mas que até vi as sequências demais. O que você achou dessa escolha do Matthew Ravis de ter dois vilões um pouco incomuns, né? O Charada e o Pinguim? O que você achou desses personagens aí? Ah, é uma escolha que ela vai para um lado diferente, né? O Charada, ele só teve uma abordagem em filme, né? Descontando aí o A66, que teve até um filme que o Charada apareceu, se não me engano. Mas, é, o Charada só tinha aparecido no Batman Eternamente. Então, é legal ver ele voltar em filmes, nessa versão diferente agora, onde ele é um serial killer, basicamente. Então, é uma escolha que sai um pouco desse escopo do Coringa. Realmente, eu acho que não precisava ter o vilão já no começo, mas, na própria teologia do Nolan, não começou com o Coringa, né? Começou com espantar e o Hazard Hu. Mas, é, eu acho interessante essa atuada, pegar realmente o Charada e dar uma nova vertente para ele, trazer a Mulher-Gato também, que é uma personagem que fica nos dois lados. Isso acaba dando uma visão diferente para o próprio Batman, no combate ao crime. E o Pinguim, como mafioso, também é algo bem legal, é bem interessante, bem legal, porque você aborda também o mundo da máfia de Gotham City através desse personagem, que hoje em dia ele tem essa atuada. O Pinguim, ele tem, no passado, essa vivência como bandido, como ladrão que rouba coisas e assim por diante, mas para os anos 90 que ele virou uma fioza de Gotham City, cheia das mutretas aí. Então, é legal trazer essa abordagem também para filme para a gente dar uma olhada como é que é. É, muito bom, legal. Vai, Vinílio. E aí, acho que o que tem mexido mais com os fãs é que os trailers são cada vez melhores. O primeiro foi impacto, quer dizer, o primeiro teve o teaser, do uniforme e tal. E agora, acho que os trailers são mais esse negócio de The Bat and the Cat, né? Viva aquela cena lá do funeral também, Viní? O funeral, né? Foi o preview, né? Mas nos trailers aparece cada vez. O que você achou do último trailer, né? Porque aparece cada vez a mulher gato, o relacionamento com os dois. Eu achei legal. Eu acho que o propósito até da mulher gato é que o Batman, parece que no começo ele vai ter uma visão meio que 880, né? Em relação ao crime, né? E não vai ter o cinza. E o lance da mulher gato, né? Focar na mulher gato, trazer ela pro filme é pra trabalhar isso basicamente, né? Ela tá do lado do Batman, mas às vezes não tá do lado do Batman, ela tem seus próprios propósitos. A gente já ouviu falar que os dois precisam um do outro pra chegar a um objetivo comum, um objetivo cada um, mas que você não pode confiar necessariamente, né? Nem o Batman pode confiar na mulher gato, nem a mulher gato pode confiar no Batman, né? Inclusive, ela não se chama mulher gato ainda nesse filme, ela se chama talvez de gata. Então, eu acho bacana essa abordagem também de romance deles, né? De você colocar ali... Porque a mulher gato sempre foi isso nos quadrinhos. Quer dizer, sempre não, mas ela sempre teve essa vertente no sentido de trazer pro Batman uma visão das ruas de Gotham City, né? Como é que é você viver num bairro pobre de Gotham, sem a riqueza e assim por diante, né? Você ser uma ladra, você precisa ser uma ladra pra sobreviver, mas também não ser uma pessoa horrível, né? Uma pessoa que nem um coringa, por exemplo. Então, acho que é importante você pontuar isso na vida desse Batman que vai estar raivoso pra caramba, cheio de vingança no coração, mas ser outro lado de Gotham City, ser outro lado de Gotham que precisa de ajuda e que o Bruce, como talvez bilionário, poderia dar uma olhada um pouco melhor sobre isso, né? Então, acho interessante essa pegada. E aí o romance dele sempre é legal, né? São esse negócio que o cara... É muito legal se desses opostos se atraem assim tanto, né? Eu achei perfeita essa ideia de fazer já de cara um romance meio complicado ali entre os dois. Eu acho bem interessante e gostei demais. Agora, Fábio... Amor bandido. É, amor totalmente bandido. Agora, Fábio, a gente tem os detalhes da trama aí que a gente percebe que a interpretação ou a criação do Bruce Wayne é um Bruce Wayne um cara que parece meio com problemas psicológicos, que vive... Pela... Com as cenas que a gente vê o Peterson interpretando, principalmente, naquela hora do funeral, fica bem nítido que ele é um cara que sofre de transtornos, né? Ele tem um olhar muito fixo para as coisas. O que você achou dessa construção, desse Bruce Wayne mais problemático, mais um cara meio que... Não vou dizer psicótico, mas um cara com problemas psicológicos. O Batman sempre foi isso, na verdade, né? Um cara com vários problemas, com vários traumas. Tanto é que a galeria de vilão dele ser também, de vilões, ser algo voltado para isso, né? Com personagens que têm também loucuras. Não é à toa. Então, aqui a gente tem uma abordagem mais explícita nesse sentido, né? O diretor se baseou no Kurt Cobain para fazer essa versão do Batman, né? Kurt Cobain, vocalista do Nirvana que acabou se suicidando. Inclusive, a gente já notou que tem, inclusive, uma canção do Nirvana. Isso, o Something in the Way, né? Então, é para retratar esse personagem que ele tem vários problemas. Ele é antissocial, ele fica só querendo combater o crime lá como se fosse um vício para ele, assim por diante, né? Então, é basicamente você exacerbar exatamente o que é o Batman, né? É você trazer esse lado dele aí que tem a depressão e tudo mais de uma maneira bem mais nítida. Se você pega outras versões do Batman, você vai acabar achando isso no personagem também, né? Então, aqui, o Matt Rees vai a fundo e mostrar, então, essa característica do Batman, esses problemas do Batman e talvez criar todo um arco. A gente vai ter que ver no filme, basicamente, né? Talvez criar todo um arco no que envolve o aprendizado do personagem e a tentativa talvez é ele sair desse escopo, desses problemas, né? Então, talvez possa seguir isso, mas é uma maneira interessante de você trabalhar o personagem, fazer com que ele seja alguém que tem vários problemas, não é um super-herói 100% saudável, correto e assim por diante. É um cara com falhas, um cara com problemas, então, isso acaba nos aproximando muito dele, então, acho isso bacana. Outra coisa que a gente já percebe nos trilhas é que existe um segredo na família, né? Quando ele questiona o Alfred, você nunca me contou isso, né? O que você acha que seriam esses segredos tão tenebrosos da família Wayne e aí que o Bruce descobre depois de tantos anos? É, então, vamos ter que descobrir no filme, porque realmente talvez seja um... Tudo leva a crer que a família Wayne ou pelo menos o pai, o Thomas Wayne, era corrupto, né? Talvez tivesse alguma corrupção nesse sentido, não sei se o Chará está engambelando a gente aí, mas tem chance de ser esse lado aí, né? O Thomas Wayne sendo uma pessoa problemática para Gotham City também, né? Mas no sentido um pouco mais complicado. Então, isso eu acho que pode ser um trabalho interessante para você dar um caminho diferente para o Bruce aqui, na maneira como ele tem que seguir no combate ao crime, né? Se a família Wayne fizer alguma coisa muito ruim para Gotham City, ele é o cara que tem que reparar tudo que a família fez, né? Então, pode ser uma abordagem interessante. Eventualmente, isso foi verdade, né? A gente não tem a confirmação, mas tudo leva a crer que o Thomas Wayne não vai ser boa pessoa dentro de Gotham City nessa versão do Batman. É ver para a gente poder analisar se foi legal isso ou não, né? Mas eu acho que pode ser uma vertente interessante de trabalhar o Batman. Eu posso embolar o meio de campo aqui? Eu ia embolar de novo aqui, mas bola aí. Me cobrem daqui a 10 anos, mas eu acho que esse negócio vai ser assim. No primeiro filme, ele vai descobrir que o pai não é uma boa pessoa, isso que você falou, aquele negócio de corrupção, isso vai crescer, talvez vá para o segundo filme. Ah, porque o pai era isso, aquilo, mas eu acho que quando essa provável trilogia, né? só que as coisas são assim, acabar daqui a 10 anos, ele vai descobrir que não era nada disso, que o pai dele na verdade se sacrificou pela cidade, escondiu o jogo porque tinha que manter outras coisas, mas me cobrem daqui a 10 anos. Eu acho que ele não vou, no fundo, é uma aposta, né? Que o Thomas Wayne seria esse cara aí super corrupto e tal, mas é uma impressão que eu tenho. ter um roteiro muito é muito possível também, mas eu vou viajar um pouquinho na maionese, Fábio. Sempre se falou muito que o filme do Coringa é um filme à parte e não tem ligação com nada. E muita gente, quando foi anunciado desse debate, que teria alguma ligação, seria o Batman para o filme do Coringa e depois se negou, não tem nada a ver, passa em época diferente, mas aí o Coringa na realidade seria tudo a fantasia dele. Só que eu vejo, eu já sinto algumas ligações, estou viajando na maionese aqui, o Thomas Wayne é um cara, a gente já viu aí no tênue do debate, que parece que tem um passado meio escuro. No filme do Coringa, ele também não era boa pessoa. Será que a gente não vai ter uma possibilidade de ter um crossover ver aí, ou esse universo interligando os teus filmes, ou seria demais? Acho que não. Não, eu acho que não tem como, porque as coisas são diferentes, na verdade, tem um outro aspecto que você acaba até conseguindo ligar, assim, né? Mas você pega, sei lá, o Alfred, por exemplo, é uma figura diferente nesse universo do Coringa, a gente já viu que é um cara problemático e assim por diante. Eu acho que também tem a questão criativa, né? Porque não tem como você seguir o caminho que o Todd Phillips fez através do filme do Batman, né? Tem várias vertentes diferentes. E, além do mais, tem todo o lance do que a gente, talvez, possa ver mais pra frente um Coringa diferente nessa nova trilogia do Matt Reeves. Então, a gente pode dizer que são coincidências, né? Mas, diz a lenda que a gente vai ter toda uma franquia também do Coringa. Mas sabe por que que eu viajo? É porque tudo no filme do Coringa é muito relativo. Ficou sempre naquele aspecto de isso, será que isso é real? Será que não é real? Será que foi fantasia dele? Será que ele não teve o tempo todo que ele estava no hospício e fantasiou aquele dali? Então, a época que se passa a história pode não ser aquela mesmo. Por isso que eu estava conjecturando aqui. Mas eu vou com a linha de família e acho que realmente é uma ligação e não vão acontecer. A vontade é grande, mas eu acho que as ligações não vão acontecer. Ô, Fábio, para finalizar aqui a nossa prosa de hoje, esse quadro assim é um dedinho de prosa, tá? Então, para finalizar o nosso dedinho de prosa hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas que você tem para o filme, né? E o Ninho está super empolgado. O Ninho disse que há três dias que não dorme. O filme deve estrear dia três ou quatro, né? a pré-estreia dia três. Dia primeiro, né? Tem uma pré-estreia dia primeiro, né? Mas oficialmente eu acho que o filme começa dia quatro, né? É isso? Três ou quatro? No Brasil é dia três. Pronto, dia três do Brasil. E aí o Ninho disse que está desde a semana passada que não dorme. Sabe o que é? É que no domingo, no sábado, eu assisti o trailer de IMAX. Aí eu falei que bonito. Aí eu falei nossa, que lindo, cara. Porque assim, a expectativa de YouTube é uma coisa, né? Sim, sim. Depois que a gente viu lá o Cavaleiro das Trevas que o Ben Affleck falou assim, você sangra. Nossa, esse vai ser o Cavaleiro das Trevas. Mas quando eu assisti o trailer do sábado, que lindo. Está bem bonito mesmo. Então, Fábio, qual a sua expectativa para esse filme, cara? O que é que você... As expectativas são boas. Eu acho que vai ser um grande filme. Tudo a gente leva a crer. A primeira coisa que eu acho bacana é o fato que o cara que assumiu o filme, que é o Matt Reeves, para trazer a versão dele do Batman, né? Então, isso já dá para a gente todo um aspecto que eu acho muito legal, que é uma nova interpretação do personagem. Então, para mim, já é uma coisa muito positiva. E pelo que a gente vê de construção do universo do Matt Reeves aqui, ele está fazendo um trabalho técnico como diretor, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo muito o que é o fã, né? Porque ele gosta muito do personagem. Então, ele está fazendo o equilíbrio das coisas. Isso é bacana também, né? E pelos trailers, por tudo que a gente está vendo, está indo para um caminho muito legal, assim, a interpretação do personagem. Então, vai ser um filme que, com certeza, vai chamar muita atenção. Ele realmente vai ser aquele filme que pode mudar um pouquinho o que a gente pensa do Batman e do que envolve esses filmes super-heróis também. Isso é uma vertente diferente, eu acho, né? Que eu acredito sempre benéfico quando você tem várias maneiras de você interpretar esses heróis e não uma única. Então, eu acredito que vai ser um filme muito bacana, um filme que é longo, mas eu acho que duas horas e cinquenta e cinco minutos lá com os créditos vão ser aí minutos que vão passar muito rápidos quando a gente estiver assistindo o filme porque da maneira como o Matt Ruiz fez tudo, o que a gente vê, por exemplo, de fotografia, da música do Michael Gettino, a interpretação dos atores, vai ser o tipo de filme que a gente vai sentar e vai se empolgar em vários momentos, não vai ser um filme chato. Pelo menos, é o que eu prevejo, não assistiu o filme ainda, mas eu acho que vai ser nesse sentido. Então, eu espero um grande filme e eu espero que, na verdade, seja o pontapé inicial para a gente ir para uma nova franquia do Batman. Torço para que seja um grande filme há de ser. Vai na pré-estreia dia primeiro, né? Vou, vou dia primeiro. Talvez role uma cabine de imprensa antes, né? Mas, se conseguir, mas já está, o ingresso está garantido dia primeiro, já. você inventa de ir para essas pré-estreias de meia-noite e você dorme na metade do filme, cara. Deixa para ir a ver isso. Depende, depende. Vai normal. Esse do Harry Potter é o filme mais fantástico, porque as coisas não aguentam, mas dormiu. Mas o... Essa pré-estreia do Batman tem às 5 horas da tarde, mas dá para assistir. Eu já posso, eu posso assistir no... Vai ter 5 horas, então tá bom. Então dá para você. Tem horários... É que no carnaval, né? Vai cair no carnaval, tá valendo. Tá valendo. Juninho, suas considerações finais, agradecimentos, declarações, o que você quer fazer aí para o nosso amigo Fábio, para os seus fãs, para quem está nos assistindo. Pô, Fábio, obrigado por participar aqui desse papo aqui. Foi escarecedor. Não vou falar que foi... que iluminou, porque é o Batman das Trevas, né? É, pois estou tudo escuro aqui. Estou tudo escuro aqui, mas... Obrigado pelo papo aí. Acho que é o primeiro aí de tomar aqui de outros, né? Que a gente gosta muito de conversar do filme. E já deixo aqui o convite para você voltar para falar o quanto que a gente amou esse filme, porque a minha expectativa está lá em cima. Acho que o Matt Reeves manda muito bem a... Tudo que ele fez com o Poeta dos Macacos foi incrível. Então, vai ser um filmaço. Concordo. Aposto. Ah, é, Fábio. vou aproveitar aqui. vou aproveitar aqui as palavras do Juninho e sentar com você para a gente voltar aqui depois, para a gente ver se o nosso hype valeu a pena ou não, ou se nós fomos frustrados com as nossas expectativas, né? Tá bom? Quero que você venha aqui. Fábio, o momento é seu. Quero agradecer, mas antes de tudo, deixa aí os seus comentários finais a respeito do que você quiser do seu canal, das suas redes sociais, do seu trabalho de filantropia, de astrofísica, de tudo que você quiser falar. O canal é seu. Não, eu vou agradecer então o convite de vocês, do Gilson Juninho, obrigado pelo papo aí, foi muito bacana, sempre gosto de falar sobre Batman, e eventualmente quem curtiu a minha pessoa falando aqui, pode ir lá no canal youtube.com barra caverno morcego, todo dia estou lá mostrando vários vídeos, esses últimos vídeos aí, já faz um mês praticamente só estou falando de Batman, porque está intenso, muita coisa saindo, tem que cobrir tudo isso. Mas então, quem tiver afim, entra lá no canal youtube.com barra caverno morcego, estou nas redes sociais também, tudo é basicamente caverno morcego, só o twitter que é arroba batcavebr, estão todos convidados lá para verificar minhas postagens, e sempre à disposição enquanto precisarem, também para falar sobre Batman, valeu. Bom, então é isso aí, quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, agradecer o Juninho, agradecer mais uma vez ao Fábio, deixa seu like, deixa seu comentário, manda o link para os amigos, aquele blá blá blá, todo mundo já sabe, todo mundo está aqui, bom, e aqui é assim, nós tivemos hoje uma prosa, um dedinho de prosa com o Fábio do canal, que se não for o maior, é um dos melhores, uma referência para o universo do homem morcego do Batman, o Fábio da caverna do morcego, Fábio, muito obrigado, valeu demais, a gente já fica sentado aqui para voltar, depois para a gente falar se as expectativas valeu ou não, tá bom? Obrigado mais uma vez, e para todos vocês, dois nerds, ficam por aqui, e a gente volta a qualquer momento, a gente não tem nada de verso, mas a gente adora uma boa prosa, valeu pessoal, um abraço, e para todos vocês,